Pessoal, o corpo de Aguinaí, conhecido como Guiné, que foi alvejado por tiros, armas de fogo, ontem no bairro da Serinha. Daqui a pouquinho uma funerária está saindo com o corpo daqui, é aonde vai ser velado, lá no bairro da Serinha, e o sepultamento será no cemitério lá de Pauferro. Então você que está acompanhando aí, Guina, conhecido, nome popular, predeiro, segundo o irmão falou aqui, ele estava na hora com as ferramentas, na hora que foi alvejado, uma pessoa chegou até a casa dele e disse, ó, matado seu irmão, e ele disse que não acreditou, na hora, e ele foi até o local. Chegando lá, a ferramenta de trabalho estava do lado, ele pediu um lençol, cobriu o corpo do irmão, e daqui a pouquinho vai ser liberado para fazer o velório, o sepultamento. Está aí, a família lutava, esse homicídio aconteceu ontem lá no bairro da Serinha, claro que a gente não tem informação do que aconteceu, e nem a família sabe por que aconteceu, se era uma pessoa que não tinha inimigo, não tinha problema nenhum, e daqui a pouquinho o corpo está saindo para o sepultamento, para o velório e o sepultamento logo, a partir aí das 5 da tarde, tá? Então, a gente fazendo esse registro aqui, você que está aí acompanhando a programação diretamente aqui do IML, tá? Manhã de quinta-feira, eu sou o repórter, eu falo sério, claro que a qualquer momento a gente, você pode acompanhar aí através da programação os vídeos, qual a gente está colocando na programação. Retorna aí nos estúdios. Tchau, tchau. Obrigado.